Olá, bom dia senhoras e senhores. A partir deste momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, dá início a mais um projeto TCE Cidadão, de maneira virtual. O nosso projeto de hoje, a nossa aula de hoje, será proferida pelo professor Marcos Torres de Brito, sobre o tema repercussões de reformas administrativas na vida do servidor público. E nós teremos como público-alvo os alunos da professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, da disciplina Direito Administrativo II da UNIT. Para recepcionar os nossos convidados, nós queremos chamar a nossa coordenadora, a doutora Carla Andrade, coordenadora da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Desculpa, teve um problema aqui. Bom dia, voltando, bom dia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer em nome da escola, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, que é o nosso diretor. Ele, infelizmente, não pode estar aqui hoje, mas eu, em nome da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer ao diretor por sempre apoiar a gente na realização desse projeto. E gostaria de saudar, inicialmente, a professora Patrícia Verônica. A professora Patrícia está sempre trazendo seus alunos. Ela já esteve aqui à frente da coordenação da escola e foi a professora Patrícia que iniciou esse projeto. Então, eu sei que ela tem um carinho especial por ele. E eu queria fazer esse agradecimento por ela estar sempre trazendo seus alunos e também convidando outros professores para prestigiar esse projeto tão importante para nós aqui da escola. Eu gostaria também de saudar o palestrante de hoje, doutor Marcos Brito. Já esteve aqui conosco, mas pela primeira vez nesse projeto no formato virtual. Dar boas-vindas a ele e dizer que doutor Marcos é um profissional extremamente competente. E eu digo isso com propriedade porque tive a oportunidade já de trabalhar com ele aqui na casa, lado a lado, em outro setor. E pude aprender muito com ele, aprender não só questões jurídicas. E eu tenho certeza que será uma manhã muito proveitosa, de muito aprendizado também para os alunos. Eu gostaria de saudar também a todos os alunos de Direito Administrativo 2, da turma de Direito Administrativo 2 da professora Patrícia Verônica, da Universidade Tiradentes. Dizer que é uma alegria sempre grande para nós recebê-los aqui. Esse é um projeto realmente de grande importância para nós. Eu tenho por objetivo aproximar os alunos do Tribunal de Contas, mostrar um pouco do funcionamento. Eles tiveram a oportunidade de assistir a sessão plenária. Eu até vi que o domingo, que a gente estava conversando no início, gostaria de ter ficado um pouco mais para ver o resultado do julgamento. E aí eu queria apenas informar também que a sessão fica gravada no YouTube. Então, quem quiser depois assistir a sessão completa, pode acompanhar lá através do YouTube. Então, eu gostaria de desejar boas-vindas e que eles aproveitem bastante os ensinamentos aqui. E informar também que, ao final, será disponibilizada uma lista de presença. E iremos fazer o sorteio de dois livros. Sorteio de um livro e uma caneta. Um livro de autoria da professora Patrícia Verônica e uma caneta comemorativa dos 50 anos do Tribunal. Desculpa. Desculpa a minha tela que está desligando, mas é isso. Eu queria dar boas-vindas e dizer que, ao final, faremos esse sorteio para os alunos que estiverem aqui presentes. Bom dia a todos e uma boa aula. Obrigado, professora e doutora Carla. Bom dia, senhora também. Só que a senhora volta mais algumas vezes aqui, né? Além da realização do sorteio, enfim, a questão das perguntas também. Porque, no final, quem quiser fazer perguntas, pode fazer através do chefe. A doutora Carla, então, faz para o doutor Marcos Torres Brito. O doutor Marcos também, durante a aula, costuma fazer perguntas aos alunos. E hoje, é virtual, mas praticamente não muda nada, né? É apenas acrescentando... E pode falar, Maldonado, desculpa a interrupção, mas, assim, ao final, teremos perguntas. Se o aluno quiser abrir o microfone e a câmera, ele pode, pessoalmente, fazer a pergunta, né? Aqui, através. Ou, se não quiser, pode colocar no chat, que a gente transmite a pergunta ao final. Maravilhoso. Quando ele quiser abrir a câmera, ele não precisa nem pedir a mãozinha lá. Ele já vai lá e abre a câmera e faz a pergunta, né? Ao final da aula, assim. Ao final da aula, né? Melhor, né? Então, a doutora Carla falou sobre a doutora Patrícia, com muita propriedade, falando que o TCS Estadão foi ela que criou. A doutora Carla tem toda a razão. A doutora Patrícia esteve, se eu não estou enganado, duas vezes à frente da Escola de Contas, na condição de coordenadora, né? Quando o conselheiro Carlos Alberto foi diretor e o conselheiro, acho que foi já três ou quatro vezes, fundador da escola, enfim. A doutora Patrícia, então, criou esse TCS Estadão, que no começo era só para alunos dela, depois de todas as faculdades de direitos do Estado de sede, todas, sem exceção, a capital do interior passaram a participar desse TCS Estadão, até do interior da Bahia, cara, para você ter uma ideia, você estava aqui. A faculdade de Ágis, lá de Paripiranga, na Bahia, mandava seus alunos para cá. E como não tem mal que não tragam bem, essa pandemia nos facilitou, né? O professor Marcos sabe disso, o que é que acontece? Passou a ser de modo virtual, então a gente partiu. Hoje nós temos só essa turma, já tivemos várias turmas de uma vez só e pode acontecer outras vezes, né? Então nós temos essa grande vantagem e a gente aproveita e parabeniza. a professora Patrícia por isso. Ela não criou somente o TCS Estadão também, não. Ela criou o TCS Estadão, que é um curso, digamos, um projeto, onde leva o TCS aos alunos das escolas de ensino primário, enfim, aqueles garotos que ficam lá admirados, sem saber o que é dizer e começam a descobrir, né? Outro altamente importante que foi o TCS Itinerante, né? O TCS vai ao interior, pega um município base, como Estância, Carindé de São Francisco, e as pessoas, então, aquelas cidades, se for vizinhas, começam a descobrir o que é o TCS. E tem outro detalhe também, a professora Patrícia escreveu um livro sobre escola de contas. Me parece, se eu não estou enganado, e eu acho que eu não estou, que é o único livro no Brasil sobre escola de contas, né? E aí, a editora Flora fica reclamando, que ela manda mais, mas também fica cobrando essas coisas para a professora Patrícia. Eu cobro também, sabe? Mas é querendo muito, ela está numa correria danada, mas logo logo ela publica. Então, essa é a professora Patrícia, que tem toda uma vida dedicada à escola de contas. Ela nem gosta muito que a gente fique falando sobre essas coisas, mas, doutora Patrícia, por favor, não me chama a atenção por isso. É justo que, não é, doutor Marcos, é justo e necessário que a gente fale sobre esse evento, sobre essas coisas que a senhora fez. Agora, professora, na qualidade de professora dessa turma, eu a convido para que a senhora fale um pouco sobre esse TCS cidadão de hoje, e logo em seguida nós temos esse cliente já antigo, que ela deveria ganhar para isso, sabe? Que é o doutor Marcos Brito, o nosso palestrante. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui os organizadores deste evento, especificamente do projeto TCS cidadão, especialmente o diretor da escola de contas, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, a coordenadora, Carla Pina, que aqui está presente, bem como toda a equipe que atua ativamente nessa escola de contas José Amado Nascimento, que devota um trabalho essencial na promoção e na disseminação do conhecimento especializado, morrente em diversas áreas atinentes à questão do que os alunos veem no seu dia a dia, o que eles veem de forma teórica em sala de aula. Então, eu quero também agradecer aos que estão aqui presentes, em especial aos meus queridos alunos. É uma imensa honra me reunir com vocês mais uma vez. Agora, assim, é meio complicado, né? Porque estamos virtualmente, mas agora na vertente tribunal de contas, né? E não o NIT, né? Dentro do viés da UNIT. Então, vejam que, além da realização desse projeto, hoje também é um dia especial para esse tribunal, né? Em decorrência da nomeação do conselheiro dessa corte, o doutor procurador Luiz Alberto Menezes, que ele vem desempenhando um trabalho ímpar nesse tribunal e, sem margem de dúvidas, vai sim continuar a exercer um trabalho de excelência nessa corte de contas, agora na qualidade de conselheiro. É inegável que esse é um momento muito delicado para mim, doutor Carlos França, porque eu atuo hoje no viés duplo, né? Então, eu estou aqui como servidora da casa e como professora da Universidade Tiradentes, bem como você falou, né? E a gente suscita a questão de que o Estado Democrático de Direito, ele não dispensa uma permanente reavaliação das formas de atuação do poder público, né? Então, as discussões, elas são ampliadas sobre as ações afirmativas da administração pública, sendo considerada por alguns um instrumento, doutor Marcos Breto, de assegurar a isonomia e por outros, como métodos, assim, eficazes, né? De funcionamento da máquina pública. É mais do que nunca, né? Hoje, nesse momento, nesse projeto TCE Cidadão, um tempo, Carla Pina, de se refletir sobre os novos rumos do direito, inclusive do direito administrativo, para que a gente, a partir daqui, a partir dessas informações colhidas, né? Na palestra, a gente possa traduzir isso em pautas concretas, né? Do ponto de vista não só jurídico, mas político, né? Tratando de temas onde a própria sociedade, ou, digamos assim, parte dos brasileiros, anseio por mudanças, né? Então, os desafios nessa matéria não se limitam apenas aos servidores públicos, digamos assim, aos deveres, às proibições, aos direitos dos servidores, mas também quanto às boas práticas da administração pública, né? Analisando os seus desdobramentos. Então, é esse conjunto de preocupações que vai refletir, ou repercutir em transformações do Estado, né? Enquanto instrumento ainda regulador da supremacia do interesse público, né? Bem, Carlos França falou aí, né? Que eu fui a criadora do projeto TCE Cidadão. Então, assim, eu tenho muita alegria de fazer parte dessa história. Realmente, eu não posso me furtar disso, né? Então, foi em 2012 que a gente criou esse projeto. Então, ele contempla a comunidade, tanto de nível fundamental, médio. Então, assim, é muito bom, sabe? É muito salutar para a escola de contas, né? Buscar estimular o controle social através de uma reflexão sobre a cidadania, né? Utilizando de ações práticas. Ou seja, nós saímos da nossa zona de conforto e vamos até a escola, né? Vamos implementar práticas cidadãs, vamos divulgar o que é que faz as cortes de contas. Então, muitas vezes, as cortes atuam muito e passam despercebidas, né? Então, vejam que os tribunais de contas, eles são responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos em prol da sociedade. Então, imaginem só se não houvesse a instituição tribunal de contas, tá? Então, assim, esse, voltando, né? A questão, esse projeto, o projeto tem, temos o projeto TCE Cidadão, né? Esse que estamos aqui vivenciando. Temos o projeto TCE Vai Escola e o projeto Itinerante. Então, esse projeto TCE Cidadão, né? É muito importante para que vocês possam saber como funciona uma corte administrativa, né? Como é que é um julgamento administrativo? Como é que ele se processa? É igual, como ocorre no judiciário, né? É permitido, é permitida a participação, ou seja, existem as partes nesse julgamento, existe a possibilidade de haver a oitiva de testemunhas. Então, isso é bem importante. E a outra parte é ouvir uma palestra sobre um assunto premente, sobre um assunto que está sendo discutido, seja em sala de aula, seja na sociedade. Então, assim, por isso que eu resolvi escrever, né? Um livro sobre a escola de contas e o controle social na formação profissional. Ele foi editado pela Editora Fórum, onde eu trabalho, né? Um capítulo específico sobre esses projetos, né? Onde são ações afirmativas no sentido de fomentar o controle social. E, assim, realmente é a única obra que existe até então. Eu acho que a Carla participou, né? Na semana passada do Edu Contas, né? Que é o evento nacional das escolas de contas. E eu tive a grata satisfação, de forma muito humilde, mas de forma, assim, muito generosa, de ter sido mencionada algumas vezes. Da minha obra ter sido mencionada algumas vezes, né? E é isso que o autor quer, né? Que aquela obra seja folheada, seja lida, seja trabalhada, né? Então, esse momento aqui do TCE Cidadão é o momento de reunir pensamentos, é o momento da gente debater temas desafiadores. E trazemos sempre, né? Eu fico assim, sabe? Digo, trazemos, a escola de contas traz. Mas, quando a gente faz parte do contexto do Tribunal de Contas, fica meio difícil, né? É igual o Luciano Huck com o sábado, né? É difícil ele dizer domingão, né? Ele geralmente menciona o programa dele do sábado. O rol de vira acontece isso. Então, vejam, o tribunal sempre traz, né? No seu rol de servidores especialistas consagrados para fazer uma análise ou fazer uma palestra sobre assuntos que se referem ao âmbito do que o alunado está vivenciando em sala de aula, né? Então, hoje a gente vai ver algumas questões sobre avanços e problemas identificados na administração pública com a possível, né? E vai ser com a aprovação da PEC nº 32. E a gente tem a honra, né? De estar aqui ao lado de colegas, né? Muito bom. É um projeto, assim, é uma energia muito positiva, Carla. Porque, assim, Carla, que a gente quer bem, doutor Carlos França, o pessoal que está aí por trás das câmeras, que o pessoal nem imagina que o projeto TCE Cidadão é um projeto formulado e bem elaborado para bem receber todos vocês, né? Então, quando existia presencialmente, vai voltar, né? Tem a parte do cerimonial, as meninas que recebiam, né? As recepcionistas. Então, assim, tem todo um aparato para bem receber todos os alunos, né? Tem o lanche, né? Então, era muito bom a presencialidade, mas aqui, de modo virtual, também nós trabalhamos, né? Então, assim, o pessoal da informática, o pessoal da comunicação, o pessoal da escola de contas, os servidores, como o doutor Marcos Brito, que está aqui para contribuir com seus conhecimentos. Então, assim, eu sei que vão falar do doutor Marcos Brito, mas ele não está aqui à toa, porque ele é um profissional, né? Impecável, é um dos maiores juristas do nosso tribunal. Então, isso é comprovado, porque ele já atuou à frente da coordenadoria jurídica várias vezes, né? E, além disso, ele é um estudioso do direito público. Então, quando surge um assunto novo, ele já está lá debatendo, já está lá discutindo. Faz parte, a nível nacional, de um grupo de pesquisa junto ao TCU. Então, assim, é uma pessoa que tem todo o gabarito, todas as condições para falar para vocês, queridos alunos, né? E é bom que não só o professor fale, mas que seja uma outra pessoa que tenha esse know-how, essa capacidade, agora sobre essas repercussões da reforma administrativa. Então, o que é que a PEC nº 32 trará de diferente? Então, é isso. É isso que eu tenho para falar. E sintam-se todos abraçados. É uma grande alegria. Hoje eu não estou em casa, estou fora de casa. Estamos no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, eu passo a palavra para o doutor Carlos França, para que ele possa dar continuidade. Muito obrigado, professora Patrícia. E nós vamos agora... Ora, professora Patrícia, eu acabei de lançar a candidatura do doutor Marcos Brito, a prefeita de Buquim. Eu, inclusive, me prontifiquei para transferir meu título para lá. Ele disse que não transfira não, porque ele não é candidato. Não será nunca candidato. Veja a senhora. Ele falou, não, você é candidato a prefeita de Buquim, que eu vou transferir meu título. Ele disse, não, não transfira, que eu não serei. Veja a senhora, professora. Que loucura, né? E você falou uma coisa interessante, né? Que o TCS da Dão, o fato de a gente não estar em sala de aula, ao menos teoricamente, né? É um momento de conhecimento e de descontração. Não tem aquele valor da sala de aula, né? Isso é bom, sai um pouquinho da... É assim, é como se dissesse assim, mesmo que seja de modo virtual, mas está na Ceará Extramuros da UNIT, né? Então, a senhora é muito feliz. Esse é o projeto onde a gente brinca mais, onde a gente... Até porque os alunos gostam disso, né? Dessa participação. Por isso que eu acabei de lançar. Infelizmente, não vai ser perder meu cargo de secretário de comunicação de Buquim. Mas não vamos pensar... Eu vou agora falar um pouco, né? Ele é muito humilde, ele apenas manda um mini currículo, não currículo resumido, um mini currículo, como o Carla gosta de falar, né? Um mini currículo. Ele manda e a gente vai ler agora para todos. O doutor Marcos Torres Brito é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, ao UFS, e atua há 27 anos na advocacia pública. Inicialmente como advogado e consultor jurídico em diversos municípios sergipanos. Nos últimos 12 anos, como servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ocupou em três gestões distintas o cargo de coordenador da Coordenadoria Jurídica, a Cojur do TCE. Atualmente é assessor de conselheiro, né? Então eu convido o doutor Marcos Brito, é uma pena, doutor, eu até estava falando, porque quando ele é sua presencial, eu sempre peço para os meninos ficarem prestando atenção e digo, vocês estão vendo? Doutor Marcos Brito joga vôlei e não precisa, aliás, basquete, não precisa pular para botar a bola na rede, na cesta. Mas agora ele está sentado, não é possível que os meninos vejam. E antes que o senhor fale, doutor Marcos, eu só queria pedir a todos os alunos que, por favor, mantenham seus microfones ligados, desligados, aliás, e suas câmaras também fechadas. Mas no final, nós vamos pedir a todos que abram as câmaras para que seja feita a fotografia. Doutor Marcos, o senhor, por gentileza, pode se dirigir aos seus alunos? Bom dia a todos e a todas. Não vou me dirigir aos meus alunos, vou dirigir aos meus futuros colegas, ou melhor, quase colegas. Afinal, são estudantes de Direito Administrativo 2, segundo informação, que já estão na metade do curso, a um passo da graduação. É um imenso prazer, é uma imensa satisfação voltar a fazer parte do projeto TCE Cidadão. Esse projeto que, para mim, tem uma dupla função, doutora Patrícia. De um lado, ele vai propiciar, ele vai oportunizar aos alunos conhecer melhor as entranhas. Como funciona o TCE Sergipe? Esse órgão que tem uma estatura constitucional e uma missão muito bem definida, que é da concretude a maioria dos direitos e garantias estatuídos na Constituição Federal. Isso através da fiscalização, através do controle dos recursos que são colocados à disposição dos gestores públicos. Por outro lado, esse projeto TCE Cidadão, ele faz com que o TCE possa se oxigenar. quem sabe, quem poderá me dizer se neste exato instante, doutora Patrícia, não nos está assistindo um futuro conselheiro? Um futuro membro do Ministério de Público Especial de Contas, do Parquê de Contas? Um auditor, que agora nós denominamos de conselheiro substituto? ou, já aqui, adiantando e dando spoiler, doutora Patrícia, um ocupante de cargo exclusivo de Estado? Quem sabe? Então, eu sou muito grato por participar do projeto TCE Cidadão. E gostaria de iniciar exatamente saudando o seu diretor, que infelizmente não está presente, que é o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, com quem eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar nos últimos 12 anos. O doutor Carlos Alberto é um ícone do direito público, com estatura nacional. Ele, inclusive, é um criador da Ecojan, através da resolução 220, de 11 de dezembro de 2002, que criou essa escola de contas. E, através da resolução 227, de 12 de agosto de 2004, que é denominou Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Doutor Carlos Alberto, ele sempre está um passo à frente. Durante esses 12 anos de aprendizado, eu poderia aqui retratar, até para que os estudantes, para que os alunos, para que os meus futuros colegas pudessem conhecer um pouco das atividades desenvolvidas por um conselheiro, alguns episódios, alguns episódios, doutor Carlos Alberto. Há muito tempo atrás, quando ainda se discutia a possibilidade de se aplicar a inexigibilidade na contratação direta de advogados, grande parte da doutrina e até da jurisprudência era contrária a essa temática. Bem lá atrás, neste tempo, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza teve a ousadia de produzir um artigo que foi divulgado por amplos meios de comunicação e debatido em vários congressos afirmando exatamente isso o que a lei federal recentemente veio a reconhecer. Ou seja, um homem à frente do seu tempo. Por outro lado, tem alguns episódios interessantíssimos na atuação do doutor Carlos Alberto. Lembro bem, vocês hoje, me parece, que estavam acompanhando um debate meio acirrado na sessão do pleno. Pois bem, quando nós tínhamos esses debates que ocorrem de quando em vez, o doutor Carlos Alberto tinha pura atitude enquanto os demais conselheiros estavam ali tensos, prontos para participar de forma direta, doutor Carlos Alberto se recostava na cadeira e gostava de fechar os olhos. E aí, quem não estava acostumado àquela cena, pensava, o conselheiro está dormindo, está cochilando em plena sessão. Pois bem, tal como a locomotiva, uma Ferrari em aceleração máxima, ele conseguia sair de zero a cem, participar do debate e de forma incisiva, fundamentada dar a direção. Ora, é um exemplo do trabalho do conselheiro, além de atuar recebendo os judicionados, lembro bem do doutor Carlos Alberto participando de reuniões com o governador do Estado, presidente da Assembleia, discutindo sempre assuntos de interesse de toda a coletividade. Eu ousaria dizer, doutora Patrícia, que fui testemunha muito do que foi produzido em nível de leis no Estado do Sergipe acabou passando pelo crivo de doutor Carlos Alberto. Então, eu gostaria que ele deixara a minha saudação e, especialmente, o meu agradecimento por esse homem público, pelo trabalho, pelo conjunto da obra que agora, após a sua aposentadoria em julho último, volta a assumir enquanto diretor, mais uma vez, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Então, meu parabéns, doutor Carlos Alberto, e receba o nosso abraço e a nossa saudação. Saudação que se estende à equipe da Ecojan, através agora da sua coordenadora, Carla Pina. agradeço as palavras e diria que eu sou testemunha diviso da sua competência, do seu senso de responsabilidade, da sua forma de organizar as coisas, qualidades que são muito bem-vindas agora à Ecojan nesse papel, nesse novo papel que você desempenha. Minha saudação, Carla, e obrigado por tudo. Saudação e agradecimento que estendo à França. França é um dos monstros sagrados da comunicação do Estado de Sergipe. Vocês são novos, talvez não lembrem do Carlos França em diversos jornais, apresentando pela televisiva. Exatamente. Marcou época. França marcou época. Sempre bem formado, culto, com esse humor que vocês já conhecem. De forma alguma, França, você seria secretário de comunicação de qualquer município. Não, que mereça. Você merece ser secretário de comunicação do Estado, quiçara ocupar os mesmos cargos a nível federal, não desmerecendo os municípios, de qualquer forma. Estendo a nossa saudação, a presença dos, como já dito, quase colegas, os alunos da turma de Direito Administrativo 2 da UNIT. Minha avó costumava dizer que meiou, findou. Vocês estão na metade do curso. Há um passo da graduação. E, certamente, vão trilhar aí os diversos caminhos. É muito bom. É muito bom tê-los nessa manhã para juntos conhecermos melhor, descortinarmos algumas questões pertinentes à PEC 32, à PEC da Reforma Administrativa. Bem-vindos, colegas. Por último, de forma proposital, uma inversão ou alteração da ordem usual da precedência, eu deixei para saudar aquela que é a mãe, a gestora, a criadora, quem concebeu exatamente o programa TCE Cidadão. Estou a falar da professora Patrícia Verônica. Eu confesso, doutora Patrícia, que toda vez que penso sobre o seu trabalho ou que tenho que saudá-la, me vem à mente um verso de Camões. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta. doutora Patrícia, a senhora é um exemplo, um exemplo, um ícone enquanto professora, enquanto palestrante, enquanto escritora, enquanto servidora do Tribunal de Contas de Sergipe, enquanto mãe, enquanto esposa. a senhora é aquilo que eu poderia chamar do exemplo de mulher empoderada, empoderada pelo saber, empoderada pela ciência. Eu fico, às vezes, pensando como professora de Gagimarães, lá do TCE, que foi o coordenador, foi consultor do TCE do Paraná. Como é que a senhora consegue dominar de forma brilhante as mais variadas e complexas atividades? nós precisamos estudar esse fenômeno, de que forma a senhora consegue dar conta de tantas atividades. Nossa saudação especial, o nosso agradecimento, e agradecimento esse que se estende para uma particularidade. Além de tudo isso, eu ainda privo da sua amizade. Obrigado, doutora Patrícia, obrigado por tudo. Bem, colegas, repercussões da reforma administrativa na vida do servidor público, mas não poderia deixar de avançar nesse tema sem saudar ainda aquele que nos convidou a exercer a disputar o cargo de prefeito. Penso que já o fiz, mas por dúvida, França, quero ratificar minha saudação, bem como a equipe de informática que está dando esse apoio tão necessário. Vamos lá, repercussões da reforma administrativa na vida do servidor público. Qual a importância desse tema para você, estudante de direito? Qual é a importância desse tema para você, cidadão? eu diria que enquanto estudante de direito, esse tema é de máxima importância. Se você estivesse agora iniciando ou já no meio da preparação para disputar um concurso público, eu diria que você aguardasse adentrar nesse tema, não teria sentido neste exato instante você discutir a reforma administrativa, porque ela está no meio do jogo. O projeto foi apresentado, o projeto de emenda à Constituição 32 foi apresentado no ano 2020, a Câmara passou por diversas comissões, por diversas discussões, e chegou agora no dia 23 de setembro do ano corrente, exatamente a Comissão Especial de Reforma Administrativa, que ofereceu o substituto. Após aprovado esse substituto, ele vai ser levado ao plenário, e lá haverá uns 100 números de discussão, passando depois pela Casa Revisora, Senado, podendo retornar à Câmara dos Deputados, ao final até ser sancionado pelo Presidente da República. Até lá, muitas mudanças vão ocorrer. Então, você, como estudante de concurso, neste exato instante, não deveria se debruçar sobre esse tema. Entretanto, enquanto estudante de Direito, você tem o dever de se debruçar desse tema. Por quê? Ora, eu sei que o serviço público é meta de vários de vocês. Se eu fizesse uma enquete de dois entre três, certamente seguirá o caminho do serviço público. Gostará de, no futuro, pretende, no futuro, exercer um cargo exclusivo de Estado. Na magistratura, no Ministério Público, no controle, na fiscalização, como procurador de Estado, como defensor público, são múltiplas carreiras para o estudante de Direito. Assim, é importante ter conhecimento dessa matéria porque essa matéria vai arregrar a sua vida funcional. Ademais, esse é um momento ímpar. Quando eu era estudante da graduação, doutora Patrícia, de quando, em vez, o professor falava em vontade do legislador, ou no espírito da lei, e cá eu ficava imaginando Moisés recebendo a tábua dos doze mandamentos e repassando para o povo de Israel, é assim que as leis são feitas? Posteriormente, eu descobri que não. Muito pelo contrário, há mais de mundano do que de celeste na confecção das leis. Então, nós estamos vivendo exatamente o momento de discussão da matéria, de criação da vontade do legislador, com temas que vão poder intervir diretamente em nosso futuro, tendo a necessidade de ampliação desse debate. Então, o segundo motivo é exatamente esse. Você, enquanto estudante, participar da criação da vontade do legislador. Você participar desse debate que influenciará diretamente na sua vida funcional. Por outro lado, caso você não queira percorrer o caminho do serviço público, ou ainda não tenha vontade de participar dessa discussão da criação da lei, eu tenho uma triste notícia. Não há como escapar das repercussões da reforma administrativa. Não há como. Por quê? Enquanto cidadão, você é o objeto final dessa reforma. Por quê? Porque o servidor público, ele vai existir para executar o serviço público, para executar a vontade do Estado. Ora, se lá na França do rei Luiz XIV, ele era o rei sol, aqui no Brasil de 2021, o servidor público é o Estado. É através dele que se personifica a sua vontade. Vou dar um exemplo claro. Pandemia. todos vocês estão vivenciando. Quando eu passava ali ao lado do Parque da Sementeira e vi aquela imensa fila de carros, eu ficava pensando do Estado personificado. Vocês viam pessoas tomando conta ali da formação da fila, certamente terceirizados. Vocês observavam banner, toda uma estrutura que deveriam ter sido contempladas de uma das formas excepcionais de contratação. Vocês veriam ali servidores efetivos participando da distribuição de senha, lá na frente a aplicação da vacina. É o Estado agindo na saúde, na educação, no saneamento básico. Enfim, não há como fugir das repercussões da reforma administrativa. Mas, reforma administrativa para quê? Ora, o professor Carlos Arisson de Field, professor da FGB, Direito, professora Patrícia, lá de São Paulo, e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, SBDP, costuma dizer que o objetivo maior dessa reforma administrativa é recuperar a capacidade de fazer gestão de pessoal. O Estado perdeu a capacidade de gerir os seus recursos humanos. É preciso que essa capacidade seja recuperada. Para ele, o problema é que grande parte dos servidores públicos estão mal alocados e realizam tarefas que já não são mais necessárias atualmente. É preciso discutir esse conceito. Talvez o caminho não seja por aí, mas há muito de verdade no que é dito pelo professor Carlos Ari Sinderfield. Dos parâmetros, precisam ser observados nessa reforma administrativa, na necessidade dessa reforma administrativa. O primeiro é o parâmetro fiscal. Ora, segundo dados que foram repassados pelo Poder Executivo quando encaminhou a PEC 32, no ano de 2019, 24,9 de todo valor arrecadado pelo governo federal foi comprometido com despesas obrigatórias. Quase 95% de tudo que foi arrecadado. E nesse grupo, o segundo maior gasto é exatamente com folha de pagamento de servidores públicos, que fica atrás tão somente dos gastos com a Previdência. Ora, estamos aqui a falar de um total de 11,4 milhões de pessoas. se nós considerarmos aí os servidores dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos níveis Federal, Estadual e Municipal. É um número expressivo. Ele equivale à soma das populações da Dinamarca e da Nova Zelândia. Talvez não seja um número gigante se tratarmos do Brasil. Em 2019, a projeção da população era de 211 milhões de pessoas. E destinados ao pagamento dessa folha, foram aplicados quase que um trilhão de reais. Ou, para ser mais preciso, 969 bilhões em 2019. Mas, a látere desse parâmetro fiscal, o que importa, pelo menos na minha ótica, ou o mais importante, é o parâmetro da eficiência. O serviço público, ele deve ser capaz de realizar uma boa prestação para o cidadão sem desperdiçar recursos. Qual é o principal desafio? É tornar eficaz os recursos públicos que eles possam beneficiar diretamente o cidadão e eliminar as profundas desigualdades dentro do próprio serviço público, como à frente nós iremos ver. Assim, enfrentar o tema repercussões da reforma administrativa na vida do servidor é fazer uma crítica ao Estado como um todo, ao serviço público da forma que ele é desempenhado e partir do pressuposto de qual Estado é que nós queremos. Se é um Estado mínimo, aplicando aqui o princípio que foi utilizado, lá vai mais spoiler, doutora Patrícia, o princípio da subsidiariedade que foi utilizado na versão originária da PEC ou um Estado do bem-estar social que deve propiciar ao cidadão os meios e oportunidades necessários para um desenvolvimento coletivo. Ora, é nesse contexto que eu gostaria de convidar a todos vocês para analisar os principais institutos jurídicos que estão destacados agora no substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia do DEM da Bahia como proposta de emenda à Constituição 32 que foi aprovado como dito em setembro por uma margem pequena relativamente considerado a atual conjuntura política foram 28 contra 18 votos será votado como dito pelo plenário da Câmara e posteriormente apreciado pelo Senado como caso a revisora. vai ser importante doutora Patrícia que nós façamos um contraponto entre atual situação desses institutos jurídicos como a PEC originária os tratou e como o substitutivo trata da matéria por quê? porque há uma possibilidade de se regredir a PEC originária como há possibilidade e assim espero que possamos avançar em relação a algumas propostas que foram inseridas nesse substitutivo e aqui eu gostaria de abrir um parêntese aliás eu vou entregar doutora Patrícia e aqui eu vou entregar senhora doutora Patrícia ontem 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 quando conversávamos eu dizia que sentia falta exatamente do TCE cidadão na forma presencial quando nós podíamos ter a participação de alguns estudantes questionando alguns temas ouvindo esses estudantes e a senhora de logo me disse não Marcos isso não é problema eu tenho mais uma dúzia de estudantes que adoram participar pode perguntar que eles vão responder eu disse sério doutora Patrícia sério Marcos a sorte é que ela me passou inúmeros nomes sorte pra vocês e eu retive apenas poucos como Domingos Lara Luiz mas se existirem outros eu gostaria de saber porque a partir de agora ao enfrentar essa temática eu vou precisar da ajuda dos universitários eu gostaria que vocês participassem e colocassem sua impressão sobre alguns temas o primeiro dele é exatamente a estabilidade tratada no artigo 41 e aqui França e aqui meu caro Pedro aí na informática eu queria ver se seria possível a participação do Domingos certo se o Domingo poderia participar e informar de forma genérica sem nenhum tecnicismo da forma que ele quiser o que é que você entende por estabilidade como é tratada a estabilidade hoje doutor Marcos 41 da reforma da PEC né da reforma administrativa da PEC 32 eu ainda não conheço na íntegra o y litro dela com tudo licença licença Domingos o que eu gostaria de saber não é a estabilidade na forma que ele é tratado na PEC mas é a estabilidade no atual formato da constituição o que como você entende a estabilidade hoje na constituição perfeito eu sou funcionário público municipal tá sou funcionário público efetivo desde 2002 da prefeitura da Barra dos Coqueiros que tem o prefeito o Alberto Macedo né que agora estão passando por um período que é de convocação dos concursados esses concursados no momento que eles vão assumir eles vão assumir obedecendo o critério da estabilidade da lei antiga ou será o momento da nomeação depois da reforma administrativa como será que vem acontecer isso a minha opinião a respeito da estabilidade hoje em dia é meio complicado eu acho meio complicado devido a acomodação em que ele se encontra logo após a sua estabilidade ele passa o período de experimento agora me fugiu o nome o período em que ele está de teste estágio probatório estágio probatório muito obrigado doutora muito obrigado professora aqui é nossa professora obrigado professora e esse estágio probatório ele fica fazendo as tripas coração que eu uso muito esse tema professora patrícia e os demais colegas do curso sabem disso que eu utilizo muito esse termo fazer das tripas coração enquanto eles estão eles estão no período de estágio probatório eles fazem de tudo ficam fazendo hora extra mas não querem a hora extra então isso acontece isso eu tenho certeza contudo quando ele adquire a estabilidade muitos não são todos e eu digo ao senhor eu já tenho 19 anos que sou da prefeitura da Barra eu já fui requisitado para o tribunal de justiça pelos meus méritos não por quem indique eu já fui como eu já passei para o Carlos França para a professora Patrícia para a doutora Carla Pina eu acho não sei se o senhor estava online só ouvindo mas eu também fui convocado para ser eu fui chamado para ser adjunto de tecnologia aí do tribunal de contas nós tudo por competência não foi quem indicasse então eu sabendo do meu trabalho como funcionário público eu desenvolvi um trabalho tão bom que a doutora Cristina juíza lá da Barra dos Coqueiros assim que eu fui aprovado ela sabendo da minha competência do meu período já como funcionário me chamou para trabalhar lá então eu fui concedido pela prefeitura para o a prefeitura para o fórum da Barra logo depois para o tribunal então eu consegui a minha estabilidade com a responsabilidade e com certeza hoje com 20 anos de de estabilidade de funcionário público eu tenho a mesma responsabilidade que eu tinha quando entrei eu fazia diárias vocês podem consultar aí meu a minha ficha fazia diária em 2002 vocês vão ver que eu tinha diária 10 diárias que era o limite então logo quando eu entrei eu fazia isso aí então alguns conseguem ter a confiança do gestor na parte da competência na parte da responsabilidade contudo tem as suas exceções que realmente a gente sabe que isso existe até mesmo aí no próprio tribunal de contas depois do trem da alegria nós tivemos o concurso tá pra quem não conhece o trem da alegria foi o momento em que aqueles que eram funcionários do do tribunal de contas quando passou-se a a ser exigido concurso público para funcionário público então foi incorporado como funcionário não é isso doutor Marcos se eu não me engano então o que acontece pois não domingos pois não vamos lá você focou eu acho que de forma perfeita na questão da estabilidade duas questões primordiais de um lado a busca pela segurança e por outro lado a questão da pesa de qualidade ou de acomodação que poderá vir a acontecer após se alcançar a estabilidade a estabilidade é eu diria que a joia da coroa do serviço público quando você opta quando você escolhe o caminho do serviço público dentro daquelas na atual conformação funcional via o concurso público você busca estabilidade você busca segurança ele garante ao servidor as condições de tranquilidade necessária para exercer suas funções como ele também traz benefícios para a sociedade porque ele preserva o servidor público das pressões externas no desempenho das suas atividades ela é garantida a todos os servidores concursados atualmente após a aprovação nomeação e posse e ultrapassado o estágio probatório em regra de três anos pode perder a estabilidade pode perder o cargo sim na atual estrutura através de quatro caminhos distintos sentença judicial transitada e julgado processo administrativo disciplinar PAD ou reprovação das avaliações de desempenho ou ainda o que não é muito falado e eu desconheço na prática através da demissão por excesso de despesa com pagamento de pessoal mas há previsão para perda da estabilidade dentro desse dessa ótica lembre que juízes e promotores é domingos ele tem a garantia da vitaliciedade não há que se falar em estabilidade a vitaliciedade que ele vai auferir após dois anos da posse junto com a inamovibilidade e a irredutibilidade dos salários e que no caso daqueles membros de colegiados de segundo grau de tribunais de justiça como do próprio tribunal de contas essa vitaliciedade ela vai ser adquirida exatamente no momento da posse pois bem como é que a PEC trata essa estabilidade na PEC originária no texto originário a estabilidade estaria restrita aos servidores ocupantes dos chamados cargos típicos de estado e somente depois do do término do vínculo de experiência e de permanecer por mais um ano em efetivo exercício com desempenho satisfatório só após esse período a PEC na versão originária admitia a estabilidade dos ocupantes e de cargos típicos do estado e não mais de todos como é feito atualmente na atual configuração como é que ficou agora no substitutivo melhorou piorou tirem suas conclusões o substitutivo ele mantém a estabilidade para todos os servidores concursados não apenas os ocupantes do antigo cargo típico ou dos chamados hoje cargos exclusivos do estado como os demais foi servidor concursado tem estabilidade ficaria nula tão somente aquelas concessões da estabilidade no emprego ou da proteção contra as despedidas para empregados das empresas públicas a sociedade economia mista das subsidiárias dessas empresas das sociedades por meio de negociação coletiva individual ou de ato normativo que não seja aplicado aos trabalhadores na iniciativa privada esse dispositivo ele constava no texto originário da PEC e foi mantido no substitutivo mas eu tenho a triste notícia de que houve uma mitigação dessa estabilidade ora como haveria a perda da estabilidade na estrutura anterior como fica a perda da estabilidade atualmente na PEC originária essa perda da estabilidade ela vai decorrer um de decisão transitada em julgada e aí a novidade ou proferida por órgão judicial colegiado lembre-se que antes nós precisávamos de uma decisão transitada em julgado uma transição de última instância ou que transitasse em julgado agora basta uma decisão proferida por órgão judicial colegiado ou em decorrência de resultado insatisfatório em procedimentos de avaliação de desempenho assegurada ampla defesa em processo administrativo e disciplinado por lei federal bem verdade que está assegurado a reintegração ao cargo independente da existência de vaga em caso da invalidação ou perda do cargo mas vocês sentiram que houve uma ampliação da possibilidade da perda da estabilidade e tem mais uma novidade não muito agradável lá no artigo no parágrafo terceiro do artigo 41 na proposta apresentada a possibilidade no substitutivo do desligamento de servidores de carros considerados desnecessários ou obsoletos para mim doutora patrícia essa é uma questão seríssima em que pese a necessidade de uma lei específica para tratar para estender sobre a matéria ela próprio substitutivo já traz alguns critérios primeiro critério serão afastados servidores de acordo com a média de resultado das três últimas avaliações de desempenho se houver empate e não for possível discriminar quem seja alcançado por esse caminho nós teríamos que apurar primeiro o tempo de exercício no cargo e segundo a idade dos servidores mas de que forma um cargo vai ser considerado desnecessário ou obsoleto ou a desnecessidade não seria do serviço prestado por aquele servidor que não conseguiu ter o desempenho necessário de forma qualificada para atender os objetivos do serviço público e a questão da atuação política da perseguição sempre haverá o poder judiciário para rever essas decisões mas é um problema ou prevejo um grande problema no desligamento dos cargos considerados desnecessários ou obsoletos é bem verdade que o substitutivo ele já preserva os cargos ocupados por servidores estáveis admitidos até a data da publicação e aqui eu respondo a sua pergunta Domingos todos aqueles que já foram servidores estáveis e foram admitidos até a data da publicação da emenda constitucional continuarão gozando a estabilidade na formatação anterior pelo menos esse é o primeiro entendimento que se firma ao se analisar o substitutivo e a questão dos cargos a questão dos cargos na administração pública mais uma vez doutora Patrícia eu vou precisar aí da ajuda dos universitários algum estudante a Lara ou Luiz quem poderia falar como são os cargos qual é a tipologia dos cargos no serviço público na atual conjuntura Lara Luiz ou qualquer um outro ou mesmo Domingos se quiser se posicionar quais são os cargos públicos hoje no serviço quais são os cargos públicos na administração com a sua tipologia como é que ele se divide eu mostrei na última aula olha vocês estão lembrados da última aula da professora Patrícia por favor Domingos doutor Marco não agora sim eu vou ficar vou me abster de responder essa para que não saia uma coisa diferente não aí agora não não vou poder manifestar nessa lamento mas com certeza que ingressam através do concurso público e os que não ingressam são os comissionados são os comissionados os cargos de confiança é agora assim deu branco peço perdão doutora Patrícia pode relembrar os seus estudantes doutora Patrícia é isso mesmo como é que ele como é que ele ingressa na administração pública para ser considerado servidor público né então nós eu mostrei para vocês na aula passada que o primeiro ingresso ou qualquer um não tem ordem né mas um deles é o ingresso através do concurso público de provas né ou de provas e títulos e a outra forma o ingresso através de um cargo comissionado e existem servidores que se aposentam em cargos comissionados né vai depender da conjuntura e da estrutura daquele órgão né vocês sabem que estão tímidos Domingos acabou de falar né Domingos exatamente exatamente apesar da doutrina divergir e entre essa com essa tipologia regra geral nós temos aí os agentes administrativos né o servidor público propriamente dito né aí vão ser ingressam através do concurso público são os efetivos temos os comissionados certo temos o empregado público aí já regido pelo regime da CLT certo temos os temporários e teríamos aí os agentes políticos os agentes honoríficos e os militares essa seria a tipologia a gente tratou essas cinco categorias a clássica né de Eli Lopes Meirelles a gente nem tratou de outras classificações a de Silvia Zanella de Pietro que trata de agentes em colaboração mas foi o primeiro assunto que eu tratei né agentes políticos administrativos honoríficos delegados e credenciados a PEC por sua vez doutora Patrícia como a senhora bem sabe na versão originária ela adotou uma uma divisão um pouco diferente do regime jurídico de pessoal incluindo aí os servidores ocupantes dos cargos típicos de estado era aquela velha discussão dos cargos de carreira de estado dos cargos típicos mas que não existia uma definição jurídica um ou desculpa uma definição legal né que pudesse definir quais são os cargos típicos de estado e seriam os únicos a ter estabilidade e a contar com modelo próprio de avaliação os não típicos de estado os de liderança e assessoramento que equivale aí os cargos comissionados e cargos de funções e aqueles no exercício da função imputada aos cargos que postulam titularidade aquele período do servidor que estaria naquele período de prova a definição de cada grupo ela seria dada por uma lei complementar como é que ficou agora como é que o substitutivo encarou essa matéria ficou meio denso primeiro ele só fala agora dos cargos exclusivos de forma geral ele tipifica os cargos exclusivos de estado nesses cargos não o servidor não pode ser servido ou desculpa não pode ser cedido através de convênio inclusive com a iniciativa privada certo e serão protegidos do cargo do corte de despesas de pessoal e o próprio substitutivo já trata já elenca já discrimina quais são esses cargos os cargos exclusivos de estado vamos lá os que exercem atividade finalística da segurança pública e aqui já comprou uma briga doutora Patrícia porque o substitutivo fala o que da guarda municipal da criação da guarda municipal e a doutrina já começou a debater se a guarda municipal faria parte das atividades finalísticas de segurança pública e estaria resguardado dentro desse guarda-chuva do cargo exclusivo de estado mas também prevê a manutenção da ordem tributária e financeira de regulação fiscalização gestão governamental elaboração orçamentária controle tribunal de contas levantando a mão inteligência de estado serviço exterior brasileiro advocacia pública defensoria pública do poder judiciário incluída as exercidas pelos oficiais de justiça e do ministério público atuação institucional do poder legislativo todos esses seriam cargos exclusivos de estado e seriam albergados nesse caso da cessão para os convênios com a iniciativa privada e protegidos do corte de pessoal em tese é bom lembrar que ficaram de fora os cargos exclusivos das atividades complementares nós temos aí uma pleia de cargos merendeira o vigilante ficou ficaram fora certo então eles podem ser cedidos eles podem ser cedidos dentro de um convênio contemplados o exercício da sua atividade com convênio com iniciativa privada poderão sofrer redução salarial como a frente nós veremos também foi mantida a questão do contrato temporário atualmente essa contratação temporária ela visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público a PEC ela permitiu a contratação temporária mas nesse caso por um vínculo por prazo determinado com recursos próprios de custeio e que seria tratado por uma legislação específica no substitutivo elasteceu essa possibilidade da contratação temporária por quê? porque agora o substitutivo estabelece que por processo seletivo simplificado pelo prazo máximo de até 10 anos poderá haver a contratação por tempo determinado a contratação temporária só que esse processo simplificado que antes era necessário e era regra geral certo? ele pode ser dispensado em caso de urgência extrema calamidade emergência associada à saúde ou incolumidade pública ou a paralisação de atividade essencial nesse caso o próximo máximo da contratação cai de 10 e vem para dois anos outra diferença é o que o substitutivo ele trata também de direitos trabalhistas aos contratados a doutrina começa também a prever problemas aí doutora patrícia agora você estabelecer um contrato temporário por 10 anos através de um processo seletivo simplificado inclusive com a possibilidade de estabelecer convênio com a iniciativa privada é meio perigoso eu lembro que o tribunal de contas no modo de uma resolução anterior exigia que o gestor enviasse para o tribunal de contas em caso de concurso público ou mesmo de contratação temporária os editais toda a legislação para que fosse feita uma análise prévia a essa contratação e isso era feito geralmente na coordenação jurídica e quase em todos os casos nós detectávamos problemas ora a porteira está se abrindo de que forma essas contratações temporárias vão acontecer na prática essa discussão precisa ser verticalizada jornada e remuneração e aí como é que fica na PEC originária ela reduzia jornada de trabalho e a remuneração apenas desculpa ela vedava a redução da jornada de trabalho e remuneração apenas ocupantes dos cargos típicos do estado e agora seriam os cargos exclusivos do estado como ficou essa redução de jornada de trabalho e remuneração aos servidores ficou limitada tão somente a 25% e somente poderá ocorrer em período de crise fiscal essa é uma outra problemática quer dizer que caindo a arrecadação havendo uma crise fiscal o salário de alguns servidores aqueles que não ficaram protegidos no guarda-chuva da lei poderão ser limitados a um quarto a 25% como será feito isso é uma outra problemática que exige uma análise mais aprofundada parcerias com entes privadas artigo 37 esse está gerando uma briga imensa ou seja desde a PEC originária e o substitutivo manteve esse texto ele permite ao poder legislativo editar normas gerais para delegar a particulares atividades exercidas pelo poder público permite-se mesmo que o compartilhamento da estrutura física a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartidas desde que não se abranjam atividades privativas dos cargos exclusivos de Estado ou seja se aquele serviço não for executado não abranger os cargos exclusivos de Estado a iniciativa privada poderá executá-los como será feito isso na prática é uma preocupação imensa doutora Patrícia delegar para os entes privados uma imensidão de atividades que realmente poderá importar em sérios problemas haverá a redução da questão fiscal do que se gasta com o serviço público ou haverá um incremento de despesas e esse incremento de despesas de que forma esses recursos serão utilizados há uma porta imensa que se abre tem muita gente que defende o Estado não tem a necessidade de atuar em todos os locais é possível sim repassar para a iniciativa privada parte dessas atribuições do Estado eu até concordo mas tem que haver um incremento na fiscalização e no controle não só esse controle externo por parte do Tribunal de Contas o controle interno por parte do próprio órgão como controle social por parte de cada cidadão esse é um assunto esse é um tema parceria com entes privados que também me preocupa avancemos concursos públicos mais uma vez vou tentar doutora Patrícia e ajuda dos universitários mas alguém a socorrer e a informar qual a atual estrutura do concurso público qual é o regramento incerto lá no artigo 37 da Constituição Federal domingos mais uma vez Lara Luiz é melhor você seguir Marcos eles estão muito tímidos eu estou sonhando eu estou sonhando com o retorno ao presencial doutora Patrícia e aí não terá como fugir num embate olho a olho cara a cara será muito melhor sentindo a reação de cada estudante de cada aluno ora o regramento é aquele que você já conhece certo domingo seria a 37 a professora passou para o senhor a palavra mas só lembrando aqui eu estive consultando aqui também porque eu fico sempre lendo uma coisa e outra abordando o tema aliás consultando o tema que você está abordando eu venho consultando para poder interagir melhor seria os princípios seguir os princípios no concurso público da legalidade da transparência e os demais seria isso aí isso para o concurso público não é isso o concurso público provas e títulos pode colocar os princípios é os princípios provas e títulos primeiro o concurso depois provas e títulos a especificidade do cargo e outras coisas mas agora a gente aí fica meio perdido na hora que está fazendo a explanação quando está em sala de aula que a professora Patrícia a gente conversa já abertamente mas diante do da potência que é o senhor e agora do evento em si a gente fica tímido e fica meio perdido a cabeça dá um branco tal qual aquela pergunta que o senhor me fez anteriormente sobre a o cargo típico de estado que quem é que vai regular depois vai ser uma lei que ainda vai ser criada então ali também é meio perdido eu não sei mas quanto a essa resposta do senhor essa pergunta do senhor a minha resposta vai ser do concurso público cargo típico prova de título os princípios e agora já deu branco doutora Patrícia pode complementar então basicamente qual foi a sua pergunta mesmo basicamente é isso né então assim o servidor quando ingressa na administração pública antes dele ingressar se for ingressar mediante o concurso público tem que existir um edital estabelecendo todas as regras que ele deve seguir e é lógico que quanto a reforma até quando o Domingos falou aí desse concurso que está em andamento lá na Barra dos Coqueiros né então assim ele não pode se adequar mais na nova PEC porque o regramento foi o regramento anterior Domingos tá então assim pelo princípio da segurança jurídica o que foi posto é o que vai ser seguido depois do advento depois da vigência né da PEC 32 né dessa reforma administrativa aí sim aí que vão valer as novas regras os novos editais né e aqueles princípios contidos no artigo 37 né e que envolvem toda a administração pública e aqui especificamente quanto ao ingresso do servidor é para que eles servem de baliza não só para que o servidor siga mas também que a própria administração siga aqueles parâmetros né observando a isonomia observando todo o parâmetro da legalidade né o famoso limpe né que vocês já conhecem exatamente isso doutora Patrícia a PEC ela manteve a estrutura atual do ingresso através do concurso público mas criou um plus a partir isso a PEC na redação originária ela criou a possibilidade não a necessidade do candidato passar por um vínculo de experiência inclusive esse vínculo de experiência estaria em tese a determinar sua classificação final no certame hoje você tem a primeira fase do concurso certo concurso de provas de títulos você aí alguns concursos que você chega até a fase oral posteriormente você tem análise da vida pregressa social a questão do da prova oral mas encerra o seu concurso ali além de todas essas fases você ainda teria um período de prova na PEC originária no substituto ele excluiu esse vínculo de experiência mas ele criou atentem o estágio probatório com uma avaliação em ciclos semestrais e aí criou a possibilidade da exoneração no caso de resultados insatisfatórios em dois ciclos de avaliação e aqui não confunda com aquela avaliação periódica que o servidor será submetido em que ele perderá o cargo se existir um resultado satisfatório em dois ciclos contínuos ou três separadamente falando aqui não aqui durante o estágio probatório que em tese será de três anos nós teremos uma avaliação de desempenho a cada semestre e se em dois semestres em dois ciclos de avaliação você acabar tendo um resultado insatisfatório será admitida a sua exoneração Domingos eu volto aquela temática não sei se ficou claro quem vai fazer o atual concurso lá na barra deverá observar o regramento atual está preservado certo para todos aqueles que foram aprovados no concurso o que já está estatuído na Constituição Federal só valerá para os novos a partir da publicação da PEC após a sua respectiva aprovação no Congresso Nacional certo e a sua publicação é que essas regras vão incidir nos novos concursos públicos mas nós temos mais uma novidade Domingos limitação de vantagens artigos 37 inciso em 3 essa é uma questão que demandou uma está demandando um um posicionamento acirrado diversas eu não vou chamar de corporações mas o o servidor público está organizado aí tentando defender o atual regramento e por outro lado nós temos setores que tentam barrar esses avanços a PEC passou a vedar expressamente a concessão de vantagens a qualquer servidor empregado da administração pública direta de autarquia fundação empresa pública ou sociedade de economia mista como é que ficou o substitutivo ela estendeu as limitações a ocupante descargos eletivos a membros de tribunais e conselhos de contas e bem assim como na proposta original doutora patrícia deixou frisado que tais restrições não vão ser aplicadas ao magistrado ao ministério público e aos militares quais seriam essas vedações vedação a concessão de férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano adicionais referentes a tempo de serviço independente da denominação adotada aumento de remuneração das parcelas indenizatórias com efeito retroativos licença prêmio licença suidade ou outra licença decorrente de tempo de serviço independente da denominação adotada a única ressalva nesse caso aqui é a licença para fins de capacitação a aposentadoria compulsória com modalidade de punição adicional ou indenização por substituição ressalvada a efetiva substituição de cargo em comissão função de confiança e o de cargo de liderança e assessoramento parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios e critérios de cálculos definidos em lei e por último a progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço esse é um tema candente doutora nós sabemos que a sociedade não aceita essa falta de exonomia na concessão dos benefícios entre a totalidade dos servidores públicos eu não sei como é que esse tema ficará até o final por enquanto a magistratura o ministério público e os militares estão fora mas incluíram aí os cargos eletivos né incluíram os membros dos tribunais e conselhos de contas aliás doutora Patrícia posteriormente eu quero saber da posição da senhora quanto a quebra de exonomia né os membros de tribunais de contas sempre tiveram de forma constitucional as mesmas garantias aplicadas a magistratura vai ter uma briga de cachorro grande eles não vão se conformar não vai ter um desdobramento mais adiante pode ter certeza é então vamos aguardar os próximos episódios para ver como essa matéria ela deverá ser tratada a proposta original vale lembrar que ela ainda vedava a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo em comissão função de confiança ou cargo de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente isso foi excluído do substitutivo então essas benesses pelo substitutivo em tese poderá continuar a ocorrer avaliação de desempenho artigo 39A é é uma uma questão meio fictícia nós sabemos que pelo menos na atual conjuntura me permita doutora Patrícia eu conheço até da posição da senhora que é uma posição firme bem fundamentada mas atualmente independência da existência ou não de lei complementar nacional que regule a matéria a perda do cargo por insuficiência em avaliação periódica foi reconhecida pelo Supremo não impedindo que cada ente federativo possa instituir em sua legislação ordinária a forma de avaliação de desempenho o problema é que isso é previsto mas na prática pouco pouquíssimo ocorre e aí vai acontecer domingos exatamente aquilo que você destacou quando falou lá no início a pessoa luta para passar pelo estágio probatório e depois que passa pelo estágio probatório ela se acomoda ela não é na prática avaliada qual é o seu desempenho qual é a sua produtividade a sua eficiência não é comprovada então essa avaliação de desempenho ela é necessária para que o serviço público possa enfim atingir o seu objetivo a PEC ela originalmente disciplinava sobre o monitoramento e avaliação periódica de meta de desempenho no substitutivo ele já determina regras para essa avaliação periódica e contínua não só periódica como contínua que terá participação inclusive do usuário de serviço público você enquanto cidadão vai ser convidado a participar dessa avaliação e ela será feita através de plataformas digitais será aberto um processo para perda de cargo de servidores com duas avaliações consecutivas ou três avaliações intercaladas no período de cinco anos a avaliação também será usada para fins de promoção ou de progressão de carreira de nomeação em cargos em comissão e de designação para funções de confiança o servidor poderá pedir a revisão de sua avaliação através de outras instâncias me parece que houve um avanço a matéria foi tratada de uma forma mais séria mas aí sempre a pensar na forma que ela será realmente exigida e se exigida federalização de normas artigo 22 ciso 3 da constituição federal problemática da existência de legislações diversas quando coordenador jurídico eu participei no assessoramento aliás ao longo desses 12 últimos anos de alguns padres certo graças a Deus que foram submetidos ao judiciário chegando alguns inclusive até o supremo como a manutenção da decisão tomada pelo tribunal de contas do estado de Sergipe doutora patrícia e aí a testemunha é uma loucura porque a multiplicidade de legislação você tinha o estatuto servidor público atual você tem um regramento específico dos tribunais você tem o estatuto servidor público federal e às vezes havia um conflito de normas buracos imensos e como fazer para que aquela decisão para que aquele procedimento lá na frente não fosse anulado pelo poder judiciário ora a PEC na redação originária ele permite a União editar normas gerais sobre gestão de pessoa sobre políticas remuneratórias de benefícios ocupação de cargos em comissão organização de forças de trabalho no serviço público progressão e promoção funcionais desenvolvimento e capacitação de servidores inclusive estabelecendo duração máxima de jornadas para fim de acumulação dessas atividades remuneradas tudo isso foram revogados foram normas tudo isso foi disciplinado agora pela pelo substitutivo da seguinte forma a União poderá editar normas gerais sobre 1 criação e extinção de cargos públicos 2 concurso público 3 critérios de seleção e requisitos para investidura em cargos em comissão 4 estruturação de carreiras 5 política remuneratória 4 concessão de benefícios 5 gestão de desempenho regime disciplinar e processo disciplinar 6 6 sessão e requisição de pessoal 7 contratação por tempo determinado 8 uma novidade que muito nos interessa doutora Patrícia manutenção das escolas de governo e a senhora que tem um trabalho imenso nessa área escola de contas eu acho que ficou bem contente com este tópico por quê? porque a PEC na redação originária ela revogou na própria constituição as escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores eu quando vi fiquei bastante triste aliás setores da sociedade começaram a colocar que aquilo não era uma reforma administrativa era uma deformação do serviço público porque tirar o que nós tínhamos de melhor são exatamente as escolas de governo nós temos inúmeras outras aí a nível do estado algumas a nível do município e escolas de escolas de altíssimo nível a nível da União essas escolas de governo elas foram mantidas no substitutivo já finalizando eu gostaria apenas de passar aqui a questão da previdência como é que ficou é uma outra questão que também era um samba de crioulo doido nós tínhamos vários estatutos vários regimes né o regime próprio previdenciário do estatuto servidor nós teríamos o regime geral de previdência social tá no atual substitutivo o substitutivo ele não permite mais enquadrar no regime geral de previdência social o ocupante em cargo que não seja exclusivo do estado ou seja ou seja só é possível participar do regime próprio do estatuto o servidor que esteja exercendo um cargo exclusivo de estado outra novidade é que o substitutivo ele proíbe a cassação de aposentadoria com a hipótese de sanção administrativa na prática nós temos aí a concessão da aposentadoria com sanção administrativa pelo menos no campo do judiciário e da magistratura para o demais isso foi vedado o substitutivo também ele passou a garantir a totalidade da remuneração dos policiais dos cargos em que se der aposentadoria assegurando a revisão se houver um aumento de remuneração dos servidores de atividades bem como ele ampliou a possibilidade de dependentes que receberem pensão por morte e de policiais o que é que ficou de fora no substitutivo que existia na PEC originária e que eventualmente poderá voltar três pontos apenas três pontos apenas princípios a questão principiológica na PEC originária nós tínhamos novos princípios albergados na constituição que seriam para o funcionamento da administração pública imparcialidade transparência inovação responsabilidade unidade coordenação subsidiariedade e a boa governança pública esse trecho ele foi excluída foi excluído já na votação da comissão de constituição de justiça e cidadania direito econômico a PEC ele na redação originária ele vedava a instituição pelo aparato estatal de medidas que poderiam gerar uma reserva de mercado para beneficiar alguns agentes econômicos privados empresas públicas ou sociedade economia mista ou que possam impedir a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência a questão da proteção a Petrobras da proteção dos correios e assim por diante o dispositivo também ficou de fora do texto aprovado pela comissão especial por último penúltimo melhor dizendo a questão dos cargos de liderança a PEC na redação originária ele trouxe uma nova tipologia trocando aqueles cargos em comissão de livre provimento exoneração em funções de confiança previsto na atual constituição na atual redação na constituição por cargos de liderança e assessoramento que seriam destinados a atribuições estratégicas certo gerenciais ou técnicas os titulares do novo sistema poderiam desempenhar atividade atualmente exclusivas dos servidores efetivas isso gerou e está gerando certo mais uma guerra imensa ou seja nós sabemos que tem alguns cargos que devem com atividade finalística que devem ser exercidos tão somente por servidores efetivos a PEC mitigou esse conceito essa mudança ela foi excluída do substitutivo aprovado pela comissão especial por último e finalizando doutora Patrícia eu gostaria de colocar também que com exceção com a exceção de militares e ocupantes de cargos típicos de estado a PEC na redação originária ela autorizava a acumulação de cargos e empregos públicos desde que haja compatibilidade de horário uma nova formatação esse substitutivo excluiu essa mudança não pode essa mudança foi excluída no substitutivo essa matéria voltará a plenário e será rediscutida enfim meus amigos em dia gerais esses são os principais pontos que nós gostaríamos de abordar e de aprofundar com vocês eu não 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 analisei com toda amplitude necessária das matérias até porque o objetivo aqui é iniciá-los na discussão é que vocês pessoalmente possam aprofundar a leitura e possam acompanhar o desenvolvimento dessa PEC até para formar a vontade do legislador qual é o espírito realmente da lei participar dessa correlação de força é importante a participação de forma direta porque isso poderá influenciar no seu futuro então há uma necessidade da ampliação do debate que aqui foi dado apenas o primeiro passo então eu vos convido a avançar na análise no estudo em rediscutir esse tema e assim vocês estarão de forma concreta participando da construção de uma administração pública mais eficaz de uma sociedade mais justa livre democrática e igualitária obrigado a todos vocês obrigado doutor Marcos por essa aula que não é novidade nenhuma doutora Patrícia sabe isso daqui a pouco doutora Patrícia para a nossa administração mas eu vou passar para a gente doutor Marcos Brito pela excelente explanação que nos remete a uma verdadeira aula sobre a temática e só doutor Marcos Brito só se o senhor acompanhar eu só anotei aqui as palavras-chave aqui dos alunos incrível excelente primorosa excepcional parabéns aplausos muito conhecimento então são as palavras que se repetem aí no chat nos parabéns viu olha sensacional agora tá então parabéns só tenho a agradecer pela oportunidade de aprender ao lado de você que bom doutora doutora Patrícia doutor Marcos Brito nós agora vamos passar a palavra para a nossa ordenadora a doutora Carla doutora Carla por favor a senhora com a palavra o microfone desligado seu microfone tá desligado desculpem parabéns doutor Marcos pela excelente palestra como doutora Patrícia disse realmente é uma verdadeira aula mas assim a gente queria até abrir um espaço se algum aluno tiver alguma dúvida quiser abrir o microfone fazer uma pergunta para doutor Marcos vamos ver se tem alguém aqui que se manifesta enquanto isso nós vamos aqui preparar o sorteio a lista de presença a gente está disponibilizando agora através do chat não pera deixa a gente encerrar senão eles vão embora tenha calma olha outra coisa o BG a Asmin está perguntando aqui viu Carla Carla está dizendo assim essa gravação será disponibilizada veja então é isso que eu estou dizendo da última eu tive dificuldade mas você e Pedro me prometeu que vão me dar o link para eu repassar para eles nós vamos disponibilizar no YouTube foi uma aula tão boa também que nós vamos deixar disponibilizado no YouTube depois então os alunos podem assistir através do canal da Ecojã no YouTube pronto porque aí a gente pega o link do YouTube e eu coloco lá no Classroom isso 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 mesmo você vai fazer o sorteio agora? vamos deixar Lucas que ficou disponibilizado no chat vamos pedir para Lucas deixar para o final embora os alunos não iam querer perder essa oportunidade de ganhar vamos ver quem serão os dois sortudos que iriam ganhar nós vamos sortear o livro da professora Patrícia Verônica que tanto foi falado aqui Escola de Contas e Controle Social na Formação Profissional e também uma caneta dos 50 anos do tribunal então cada sortudo receberá uma caneta e um livro nós iremos sortear duas pessoas eu peço que da hora eu vou sortear um livro mas não aqui mais eu vou sortear lá na sala de aula na próxima aula eu vou fazer um sorteio de um livro de direito administrativo deixa de atrapalhar olha que luxo o senhor está vendo que luxo eu estou recebendo um cafezinho na sala dele doutor Marcos aproveitando enquanto o pessoal está pensando em formular alguma pergunta eu quero só aqui ressaltar a minha devoção meu amor a docência ao longo dessa trajetória eu acho que já tem contando com a UNIT mais de 20 anos então procuro promover essa interlocução entre os alunos e eu costumo dizer assim que eu coleciono amigos então eu me pauto no respeito ao próximo especialmente porque eu vejo os alunos como eles estão alunos eles serão em breve futuros profissionais e portanto nossos colegas então assim eu tenho muito respeito por cada um de vocês então assim quando alguém perguntou e o tempo qual é o tempo que você tem né doutor Marcos como é que você faz então assim os alunos que me acompanham e sabem estão no grupo de pesquisa eu sempre respondo de imediato aos whatsapp sempre que eu posso às vezes a gente está com o whatsapp aberto né assim está conectado mas nem sempre a gente lê nem sempre a gente observa né então deixa para depois mas assim eu sempre procuro ter essa atenção esse cuidado com os meus alunos independentemente do horário é lógico que há horários que a gente não pode atender mas sempre que possível a gente atende mas é isso faz parte do mistério e da dedicação à docência ou seja ser docente porque ama porque gosta e principalmente não só de ensinar mas porque gosta de pessoas gosta de gente né isso é importante eu agradeço a todos vocês aqui doutora eu sorteio então a senhora vai fazer na sala de aula né não o seu não o de vocês não mas vamos fazer isso aqui vocês podem fazer o sorteio aí vai mostrar o sorteador né né Carla doutora Patrícia vai soltar outro livro na sala né nós vamos fazer o sorteio do livro que eu falei com a caneta agora se me permite doutora Patrícia eu acho que os alunos não tem Carla se me permite uma interrupção eu acho que a doutora Patrícia acabou de responder a uma indagação que foi formulada inicialmente pelo professor Edgar Guimarães uma última palestra aqui apresentada pela Ecojan o doutor Edgar Guimarães lançou o questionamento ele gostaria de saber como é que doutora Patrícia conseguia desenvolver tantas atividades com perfeição ela respondeu hoje é que ela faz tudo isso com amor e aí mostrou humildade imensa porque além do amor ela escondeu a competência excepcional que tem para dar essas respostas então em meu nome e em nome de todos eu gostaria doutora Patrícia aqui de pontuar e mais uma vez parabenizar pelo seu excepcional desempenho em todas as áreas obrigado e parabéns a gente tenta sempre fazer o melhor você vai apresentar o sorteador então isso vamos ao sorteio Lucas por favor pode disponibilizar o site aqui do sorteador ele vai compartilhar aqui a tela nós tivemos 124 inscritos mas nós não temos aqui na sala os 24 no momento mas a gente vai soltear até chegar o número de quem realmente esteja presente serão duas pessoas pode fazer o sorteio por favor número 89 deixa eu confirmar aqui se a pessoa na lista de frequência estou dando uma olhada aqui na lista de frequência vamos ver se a pessoa se encontra presente é Maria Cleide Pereira Santos Bar por favor se estiver presente Maria que me feche é a Maria não está no momento vamos fazer novamente outro sorteio Lucas por favor número 65 olha aqui na lista Laerte Tavares de Almeida Laerte Tavares de Almeida tem um anúncio chamado Laerte tem os nomes Laerte também não se encontra às vezes é até alguém que vem lá no site pode é deve ser outro aluno que se inscreveu né então vamos de novo Lucas ainda não não chegamos a 98 número 98 é 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 Nadine Nadine Zé e Helena Cardoso nossa ainda não vamos tentar mais uma vez aqui pode fazer outro sorteio Lucas por favor Carla qual foi o nome que você falou Nadine Zé está aí ou doutora Carla foi Nadine Lizette sim ela está aí ela se manifestou já ah ela se manifestou no chat porque eu pensei que ela ia falar aqui conosco ah pronto que ótimo então parabéns Nadine Lizette é você passou tudo doutora Patrícia vai conversar né como será feita a entrega do livro e da caneta que bom eu peço que a pessoa se pudesse se manifeste aqui pelo falando no áudio vamos agora mais um sorteio Carla há como você disponibilizar a lista agora nesse meio campo que o pessoal tem um com nada agora é verdade Milena Marina Giovanna né realmente deixa eu ver aqui se Lucas se Lucas tiver com a lista disponível eu faço para disponibilizar também que o Lucas estava fazendo o sorteio aqui mas pode fazer o sorteio Lucas número 94 se tiver como apresentar a lista também porque eu estou olhando aqui a lista é Matheus Henrique Santos Cruz número 94 Deus Henrique Matheus Henrique Santos Cruz Matheus Henrique se Matheus tiver que por favor se manifeste aqui Matheus está aí não está no momento né eu não vi Matheus não como assim temos muito mais inscritos do que está presente no momento eu gostaria de fazer assim uma exceção hoje porque porque senão a gente vai ficar aqui solteando solteando e às vezes a pessoa não está presente então vamos o outro livro a gente vai disponibilizar então para o aluno que mais para o Marcos Brito dizer o número não não eu acho que peça para ele dizer o número eu ia disponibilizar para o aluno que mais participou aqui hoje pode ser também pode ser acho justo olha aí pronto ele já concordou pronto justo parabéns e obrigada pela participação fica então a professora Patrícia Verão que é responsável por entregar aos sortudos de hoje Nadia Lisete e Domingos vai ser o que e Domingos vai ser o que os dois vão receber como eu falei no início o livro da professora e também a caneta a caneta dos pedidos pronto e o que está a professora Patrícia Verão perfeito perfeito e aí com com isso eu gostaria de fazer uns agradecimentos agradecer ao doutor Marcos Brito pela excelente exposição dizer que para nós que fazemos o Tribunal de Contas é uma honra ter um jurista como ele né e poder trazer esse talento aqui para os nossos projetos né poder usar desse talento aqui através da Escola de Contas e o doutor Marcos ele realmente é um estudioso do direito público e isso é muito importante né porque ele traz a visão de quem realmente trabalha na prática também então doutor Marcos muito obrigado é sempre uma honra ter o senhor aqui conosco e eu gostaria também de agradecer a doutora Patrícia como o doutor Marcos usou até uma expressão a mãe aqui do projeto e a mãe ela nunca deixa seus filhos mesmo que ela não esteja aqui à frente da escola não esteja diretamente na escola mas mesmo assim ela sempre está prestigiando trazendo os alunos indicando também professores então eu queria novamente fazer esse agradecimento à professora Patrícia Verônica agradecer a todos que que fizeram com que toda a equipe de apoio como a professora Patrícia disse temos o pessoal da informática comunicação o pessoal da escola que trabalhou para que esse evento acontecesse hoje então muito obrigada a todos eu vou retornar agora a palavra ao jornalista Carlos França que irá fazer a entrega simbólica do certificado ao nosso palestrante pronto eu vou pedir ao Lucas que disponibilize o certificado do doutor Marcos mas antes também eu queria avisar todos os participantes que os certificados aqueles que participaram estão disponíveis na próxima sexta-feira ou seja amanhã à tarde na verdade do site do Tribunal de Contas é www.tce.se.gov.br barra ecojan amanhã à tarde e agora Lucas por favor coloque o certificado do doutor Marcos está aí Marcos Torrebrito TCE cidadão virtual palestrante enfim é uma coleção que ele já tem ele tem que se ele for botar todos esses nos quadros não vai ter sala que comporte está aí então o doutor Marcos muito obrigado por sua participação mais uma vez conosco eu gostaria agora doutora Patrícia pedir a todos os alunos que por favor abram suas câmaras para que a gente possa então reter esse registro por gentileza os alunos os participantes os alunos evidentemente abram suas câmaras para que tenham o máximo de aluno possível isso por favor a Vitória já está abrindo a sua e todos abrem para que a gente possa ter o registro o fotográfico já o domingo aí também já está abrindo contemplado a Vitória não está conseguindo olha só está aí a Lara que foi tão citada aqui o tempo todo está vendo o bom título pense como é bom olhar oi, bom dia fiquei caladinha mas eu amei a palestra viu está vendo o máximo de alunos possível vai tentando abrir Vitória mas não está conseguindo Vitória fecha o tempo de novo por favor quem puder ligar a câmera para fazer esse registro para a gente fazer registro fotográfico sim o pessoal conseguiu acessar a lista de presença já já sim perfeito obrigada Patrícia eu estou achando que os alunos estão com problemas para abrir as câmaras não é vergonha não porque seus alunos não são envergonhados não pode imagina não pode ser desse jeito e você ah doutora que pena não é só Vitória mas ela vale olha Naudizete Milena vamos ver que é contemplada olha aí cadê Naudizete cadê você Naudizete abre a sua câmera Naudizete é Naudizete Naudizete abre a sua câmera a Lara foi tão citada pelo professor Marcos Brito vai Lara faz a minha unha a minha câmera está aberta a da Lara a sua também a minha a sua está aberta sim mas só vocês dois que estão abertas as demais não estão o Vinícius está dizendo assim não consegui abrir minha câmera alguém está para abrir a câmera doutora Carla o microfone está desligado pronto vamos fazer o registro vamos lá então tirar fotos às vezes pegamos despreparados anos achavam que não iam precisar ligar não se prepararam para tirar a foto então vamos aqui com Domingos e Lara mesmo e é pra ser com a turma é pronto eu acho que acredito que já foi feito o print e é isso obrigado a todos obrigado muito bem então em nome da doutora Carla do conselheiro Carlos Alberto doutora Patrícia nós declaramos encerrado esse TCS Estadão de hoje na certeza que teremos mais nos próximos oportunidades muito obrigado a todos até a próxima até a próxima Bom bom dia Tchau 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 Obrigado.